Aqui que eu aqui na mão Oh, vale Dada e dada Começou de fere E de lá ver já E de lá ver Começou de fere Oh, yaşa megralitzagę Yasha mezsasagę Megralitzagę Megralitzagę Ai, debesur É que me souvelha Lekade lapa Lekade lapa Lekade lapa Hez comiencę Maximiliana Sę Są Tomino Ai, abries megralitzagę Estadio, Começuri, Diakara, Xenevro, Samo e Maxi Vigianese 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 Próximo dia Um том dia Um contigo Um contigo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL